E nesse vídeo tudo sobre o lançamento da Hello, o RS5, um modelo que traz funções bem interessantes para a faixa de preço. Para quem estava esperando um lançamento legal na faixa de R$200, é uma opção que pode ser muito interessante. É um lançamento de entrada, mas bem bacana. Enfim, de qualquer forma, vamos ver tudo que esse piloto tem a oferecer e se vale a compra. Então está aí um lançamento sensacional que fazia tempo que a gente não via vindo da Hello. A Hello RS5, o grande e último lançamento, na minha opinião, foi o RS4 Plus. Fantástico, teve o RS4 também que era um bom produto, mas o Plus foi um divisor de águas. E esse produto aqui, na minha opinião, veio bem interessante. Está aí então, lançamento Hello RS5. Na descrição tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos, o Telegram, o WhatsApp com promoções e a Smart Watch. E também a novidade, que é o meu novo canal de reviews. Se você não conhece, dá uma olhada, se inscreva por lá. Bom, o link de compra do AliExpress, que é o lugar que você consegue comprar esse RS5 no momento, leva para o meu Instagram. Recomendo que vocês sigam, todo dia tem promoções exclusivas aqui nos stories, tá? E também você encontra mini reviews aqui no Reels. Então vale a pena seguir, o link está aí embaixo, no link de compra do AliExpress. E aí você vem aqui, clica no link de perfil e aí já tem logo de cara o link de compra do RS5 no AliExpress. Então bem tranquilo. Falando em link de compra, é um produto que veio com um preço muito bom, tá? 209 reais, com o cupom aqui, realmente bem interessante. O engraçado é que eles não estão cobrando o imposto. Isso já aconteceu com outros anúncios e eu vi que era, talvez, um esquecimento do anunciante, depois eles colocaram o imposto. Então não sei se esse é o caso, se eles esqueceram de colocar ou simplesmente vai ficar assim. O que acontece? Eu importei aí vários smartwatches recentemente fora do imposto, tá? E não foi taxado. Importei, sei lá, uns 5, 6 smartwatches fora do imposto, mas aí fica a seu critério, tá? Então tá aí o preço realmente muito bom para um lançamento. Gostei bastante do que eu vi. Tem as duas cores, tem o prata, tem o preto. Vem com duas pulseiras. Vem com essa pulseira aqui, aparentemente, de tecido, né? Bem legal. Que é um diferencial também do RS4 Plus, né? Ele vem com uma pulseira magnética. Então aqui eles deram uma novada, trouxeram uma pulseira de tecido, que eu gosto bastante também. Aqui tem um resumo das principais funções, mas eu vou descer a página e a gente vê com calma o que o produto tem a oferecer ou não. Uma coisa que já me agradou logo de cara é que ele tem os 60 Hz, assim como o RS4 Plus, estão muito fluidos, né? O sistema normalmente, muito agradável, uma tela gigantesca e uma resolução muito boa também, tá? Show de bola. E essa tela gigantesca, com uma resolução muito boa e também o Always On Display, os 60 Hz, realmente tem tudo para ser uma tela impecável, uma tela espetacular. A coroa aqui bem bonita também, acabamento em alumínio, acredito que a coroa também seja em alumínio, pelo menos aqui aparenta ser. E o design ficou bem interessante, né? Realmente eu gostei muito desse design, porque é um produto teoricamente quadrado, mas ele tem uma curva bem grande, então ficou um formato diferente, né? Ficou bem moderno, ficou bem diferente mesmo. Gostei, tá? Para o meu gosto, realmente eu acho bem interessante esse visual. Me agrada bastante mesmo. A pulseira aparentemente muito boa também, essa pulseira aqui que vem na caixa, né? Além da pulseira de tecido. Ó, fecho aqui de metal. Bem top mesmo. Outra coisa que eu gostei é que eles colocaram um anúncio em português. Então, é legal, né? Eles darem uma moral aí para o português também, né? O Brasil compra bastante aí os smartwatches da Relo. Então, interessante. Você tem aqui, ó, uma tela de mais de duas polegadas. Com certeza é o grande diferencial. Em relação ao modelo anterior, a 1.78 já era grande no modelo anterior, mas agora ficou gigante, né? Ficou muito top. Mais de 150 modos de atividade física. O modelo anterior tinha mais de 100. Você tem aqui, ó, a frequência cardíaca, que eu vi que é automático. Tem o app de respiração e relaxamento. O oxigênio, que já tinha, mas provavelmente não vai ser automático pelo que eu vi. Mas talvez seja, tá? Não ficou claro. Espero que seja. O batimento automático, tem o estresse, tem o sono com o sono REM. E também cochilos esporádicos. Então, monitoramento de sono bem mais avançado que o modelo anterior. E fala que no modelo anterior tinha cuidados com a mulher e com a saúde da mulher. E no novo não tem? Não sei. Eu acho que tem, né? Mas isso só não colocaram. Outro diferencial, bateria. No modelo anterior já era muito bom, até 10 dias. Nesse aqui, provavelmente, até 20 dias de bateria, né? Correias de metal e silicone trançadas. Enfim. Aqui tá falando, provavelmente, da pulseira. Descendo a página, ele dá mais um destaque pra tela. Outra coisa que eu não tinha visto. Olha que incrível. Além de você ter aí uma tela gigantesca, bordas finíssimas, 60 Hz. Resolução alta. Também é uma tela com 1000 nits. Ou seja, é um smartwatch com muito brilho, muito brilho. Acredito que nessa faixa de preço vai ser o melhor produto em termos de tela, tá? Realmente tá prometendo isso. Fantástico. Corpo em metal, né? Fino. Promete também um peso baixo. As pulseiras disponíveis. Os modos. A parte de saúde. Legal. 51 gramas, né? Não é super leve. Super leve. Mas também não é pesadão. É um peso ok, tá? Eu acho que vai ser um peso ok. E aqui é a espessura pra vocês saberem. Legal, né? E com a pulseira de tecido também fica interessante, hein? Gostei dessa pulseira verde aqui. É o que eu vou comprar. Vou comprar com a pulseira verde e preta. Se bem que eu também é legal, né? Mas eu acho que eu vou na pulseira verde e preta mesmo. Tá bem bacana. Enfim, descendo aqui, mais a questão da tela. Já comentei bastante sobre ela. Não vou ficar assistindo. Porque como deu pra ver, é o destaque do produto. É uma tela simplesmente fantástica, tá? Pro preço tá muito bom. Descendo aqui o anúncio. Vamos ver o que mais tem de interessante. Você tem ali o prata, que tá bem bonito também. Gostei também das watch faces escolhidas. Combinam bastante. Deixa o produto bem moderno, bem atualizado. Fantástico. Aqui algumas funções extras, ó. Batimento automático. Eu acho que o oxigênio não é automático mesmo. Mas ok. Pro preço dá pra perdoar. Integração com a assistência pessoal. Ó, tem a parte aqui do ciclo. A parte do estresse. App de respiração. Solo REM. Controle da música. SOS. O sistema a gente já conhece. É um sistema bem legal da Hello, né? Bem bacana. Enfim. E aqui mais algumas funções. Mais algumas questões que eu já comentei, tá? Você tem também uma novidade, ó. Que é a personalização do sistema. Você pode só dar mais telas. Remover telas. Isso aqui não existia até antes desse modelo. Então, bom, né? Muito bom. Você ter aí um sistema mais personalizável, né? Bacana demais. Descendo aqui. Certificação IP68. Então dá pra nadar. Respeitando o limite. Que é 1,5m por 30 minutos. Show de bola. E mais algumas funções. Timer. Colocar de cima no sistema. Lembre-se de detalhismo. E assim vai. A caixa tá com um design novo. Bem bonito. Bem moderno. O carregador é aquele simplesinho, né? E o padrão aí da marca. Eu acho que acertou, tá? A marca acertou nesse modelo. Como eu falei. O último que tinha realmente chamado muito a atenção da marca. Foi o RS4 Plus, né? Claro, você tem lá o Solar Plus. Que é excelente. O Solar Pro ficou legal também. Mas o que realmente foi um divisor de águas. Foi o RS4 Plus. E esse modelo aqui. Tá me parecendo que vai ser algo assim também, tá? Assim que eu vou chegar. Eu trago pra vocês o review. Tem link de compra aí na descrição. Como eu já expliquei a parte lá do Instagram e tal. E aí embaixo também tem o link no meu novo canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.